Vamos lá, então. Primeira questão. Tem um pequeno trecho, está redigido aqui, e de cara nós temos uma locução verbal. Tendo evidente... Aí seria, tendo se tornado evidente ou... Tendo tornado-se evidente. Então, eu preciso pensar nas duas formas. Se vai ser a alternativa A, se vai ser a alternativa B, que é igual, mas o que muda é a próxima lacuna, C, D ou E. Depois, na segunda lacuna, eu preciso saber se vai ser aqui. Mais precisamente, preocupação com a qualidade do ensino que era lhes oferecido, lhes era oferecido, os era oferecido, ou era lhes oferecido, novamente. E depois, o último, do público que... Não. Coerente, lhes relacionar, relacioná-los, os relacionar, ou relacionar lhes. E depois, perfil do público que... Lhe busca, a busca, busca a, ou busca-lhe. O que vocês fizeram aqui? Presta atenção que está trabalhando concordância verbal, está trabalhando colocação pronominal. É a característica da VUNESP. Ela está trabalhando com dois tópicos ao mesmo tempo. Você percebe que nós vamos ter que encaixar esses pronomes, e ao encaixar esses pronomes, automaticamente, vamos trabalhar com a concordância. Então, isso aí é algo que você já tem que começar a levar em mente para o dia da sua prova. Tá? E aí, o que vocês fariam neste caso? A, B, C, D, ou E. Sem medo de errar, tá, gente? Vai. Eu tinha colocado o A aqui. Mas não é não. Você tinha colocado o A. Eu coloquei a B de bola. Você, Pedro. B de bola. Então, vamos lá. Vamos começar pela A, né? Então, tá assim, ó. Tendo se tornado evidente. Perfeito. Esse se tornado evidente aí está mais correto que tornado-se evidente. Tá? Então, vamos eliminar... Ô, Marcelo, o ser tornado, ele veio para cá por causa do tendo? Ele ficou... Não, não foi. Não foi exclusivamente porque tendo. Porque tendo aí... É verbo, né? É. É um verbo que está no gerúndio, enfim. Tá? É por posição mesmo. Pela sonoridade. Ah, tá. É o que a gente chama da regra da eufonia. Tá? Tendo se tornado... Então, tendo se tornado... Já vamos eliminar a C. Vamos eliminar a letra I. Pronto. O aumento expressivo da oferta de ensino superior à distância surgiu, nesse contexto, certa preocupação com a formação dos alunos desses cursos. Mais precisamente, preocupação com a qualidade do ensino que era lhes oferecido ou lhes era oferecido. Percebe que na A e na B nós temos um pronome que temos que utilizar aqui. O que nós temos que pensar primeiramente quando vamos trabalhar isso aí, sabendo que tem um pronome? Temos que pensar... Nós temos três tipos de colocação pronominal. Qual delas é a primeira que nós temos que pensar? Próclise, mesóclise e ex. Próclise. É próclise, né? Temos que pensar na próclise, que é a colocação antes do pronome. Correto? Perfeito. Mas para eu colocar a próclise, eu preciso saber se tem fator atrativo. Então, vamos olhar. Ensino que. A palavra que, ele é o que exatamente aqui? Ele vai ser um pronome, vai ser uma conjunção com a qualidade do ensino que era lhes oferecido, que lhes era oferecido, que os era oferecido. O que era oferecido? Vamos pensar, vamos tirar o pronome. O que era oferecido? O ensino. Então, eu tenho um pronome relativo. Então, eu já sei que o pronome relativo é atrativo de próclise. Se ele é atrativo de próclise, eu não posso usar esse verbo aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Colocar o pronome aqui e depois o verbo. Ou seja, ou vai ser aqui, ou vai ser aqui. Ou vai ser aí. Então, eu já elimino a letra A. Certo. Então, eu já estou no caminho. Então, o Pedro está no caminho, ó, na B. Mas pode ser a C? Vamos ver. Para ser a B, ou para ser a alternativa C, a D, eu preciso olhar esse pronome aqui, ó. Lhes e os. Como que eu uso o pronome lhes quando for complemento de verbo, se é uma adjunta de nominal ou se é um complemento nominal? Qual é a função desse lhe aí? Qual é a função desse os aí? Então, só o fato de nós observarmos na letra D que tem um os, subentende-se que nós temos ali uma pessoa, né? Muito bem. Então, o ensino é oferecido a quem? O ensino é oferecido, era oferecido a quem? Ó, se eu pegar era oferecido, tudo que era oferecido, era oferecido a quem? O que é este A? Preposição. Pronto. Se eu tenho preposição, qual pronome entre os dois que exige, que eu posso colocar já como objeto indireto no caso? O lhes. O lhes. Então, eu já venho aqui, já mato a letra D aqui, ó, e já fecho com a letra B de bola. Lhes era oferecido. Entendeu, Bruno? Sim. Aí, continuando. Apesar dos números relacionados... Bom, isso na prova, você já matou, não vai olhar relacioná-los e a busca, tá? A estratégia da prova é ganhar tempo, nós só vamos continuar para a gente poder estudar o relacioná-los e a busca. E também temos colocação do pronome aí, para nós reforçarmos aí, ó. Apesar dos números relacionados a essa modalidade de ensino, é mais coerente relacioná-los. O verbo é relacionar. Está no infinitivo, ele termina em R. Lembrando que verbos terminados em R, S ou Z, nós vamos retirar essa desinência e vamos colocar o pronome lo, la, los, las. E aí, no caso, a tonicidade vai recair na oxítona. Como o verbo termina em oxítona, numa vogal, né, e também a tonicidade é na oxítona, olha lá o acento que eu sou obrigado a colocar, né? Relacioná-los. É, relacioná-los. Depois temos o último, que é aqui, ó. Ao perfil do público que a busca. O que a busca? O perfil do público. O que? Ele retoma o perfil do público. Também é um pronome relativo. É uma palavra atrativa. Portanto, o pronome A vai ter que vir antes do verbo. Beleza, gente? Certo. Olha aí que interessante. Dois tópicos, concordância e colocação pronominal, e aí a gente já foi fazendo exercício, identificando isso e revisando esses dois tópicos, tá? Acertou quantas questões? Português acertei 18, de 20. Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação. Tchau, 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 tchau.